Abertura Centenas de fiéis acompanharam nesta sexta-feira, 22 de março, a tradicional procissão do encontro, representação simbólica da união de Jesus Cristo com Maria durante o caminho da Via Cruces. O quinto dos sete passos de Jesus Cristo, antes de ser crucificado, aconteceu na sede do Palácio da Justiça, local onde todos os anos serve de altar para a humilha, onde a vida de cada um com os ensinamentos de Jesus Cristo pode ser comparada. A vida de cada um é separada, transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de aqui representar no Tribunal de Justiça, participar desse ato de fé cristal, enquanto Jesus e Maria, esses passos dolorosos que marcaram a luz dores. O Tribunal de Justiça sempre, todos os anos, abre suas portas e nós estamos aqui para louvar esse encontro da mãe com o filho e pedir proteção para o Judiciário da Paraíba e pedir proteção para todo o nosso Estado, para que Nosso Senhor, com sua misericórdia, venha sobre todos nós, pecadores, e nos conceda sempre o dom da fé. Nosso Senhor dos Passos é uma invocação de Jesus Cristo e uma devoção especial da Igreja Católica a Ele dirigida, que faz memória ao trajeto percorrido por Cristo, desde sua condenação à morte no pretório até o seu sepultamento no Calvário. A gente recorda com essas procissões o sofrimento de Jesus, o caminho do Calvário, a chegada no monte e a sua crucificação. Para domingo desse agora, a oito, celebrar a grande festa que é a ressurreição, a vitória. Esse momento aqui é tradicional no tribunal, é um momento de um encontro marcante de Jesus com Nossa Senhora. A gente revive isso aqui todos os anos nessa caminhada do encontro, que é um marco da nossa espiritualidade durante esse período de quaresma e Semana Santa. E o tribunal tem essa missão de preparar este momento aqui e o faz com muito capricho todos os anos e nós agradecemos muito. A procissão do encontro marca o início da preparação para a Semana Santa. Para os católicos, o momento é de reflexão. A dor sentida por Maria durante o Calvário, sofrido por Jesus. Para mim é um momento precioso, a presença de uma via sacra, que a gente vê o encontro de uma mãe que sofre e filho que está sofrendo também. É o que a humanidade hoje vem vivendo, né? Então Jesus sofre com tudo isso também. Mas há uma esperança de ressurreição, uma esperança de vida e de alegria. E assim a nossa vida é feliz, porque tem Jesus. E assim a nossa vida é feliz, porque tem Jesus.